Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Olha só uma reviravolta no tribunal eleitoral, o tribunal de Alexandria, você vê na imagem ali o Nunes Marques, você vê também lá na imagem bem aí na sua extrema esquerda, o homem do missão dada, missão cumprida, o seu Benedito, sou Benedito, está um perigo, sou Benedito que quer de todas as formas eliminar o capitão do pleito eleitoral, mas houve uma reviravolta aí, um procurador eleitoral se manifestou veementemente contra, pela rejeição na verdade de ações contra o capitão no tribunal de Alexandria, o julgamento foi suspenso e a verdade é que essa suspensão foi meio que para colocar panos quentes neste impasse que aconteceu no TSE, por incrível que pareça gente, muito favorável ao Bolsonaro. O vice-procurador-geral Paulo Goné Branco emitiu um parecer pela rejeição de pelo menos três ações que acusam o ex-presidente Bolsonaro de abuso de poder político nas eleições de dois mil e vinte e dois. Os processos que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral começaram a ser julgados, portanto, para você que está me assistindo hoje, ontem, por volta das, acho que umas nove, nove e meia da manhã, o pessoal já estava ali doido para poder jogar a pá de cal em cima do capitão e não deu muito certo não. O PDT em duas ações, o PT e o PSOL numa terceira, alegaram que lives realizadas pelo capitão no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada infringiram a lei eleitoral e por isso o ex-presidente deve ser declarado inelegível. Diferente da turma deles, que deveriam ser declarados inelegíveis porque são corruptos, porque são ladrões, porque são apologistas a atos de vandalismo, de terrorismo no Brasil, principalmente desse movimento dos trabalhadores sem terra, que de trabalhadores não tem nada e de sem terra também, pelo jeito, não tem nada não, porque um documentário que vai ser exibido pela CPMI do MST vai mostrar, inclusive, através ali da equipe, do Ricardo Salles, enfim, de toda aquela equipe que trabalhou, o quanto esse povo, inclusive, fatura, ganha dinheiro quando eles tomam maquinário, caminhões, equipamentos agrícolas e para devolver eles revendem para os donos, né, eles vendem para eles, aqui é de volta, me dá X aí, uma cambada de bandido. Estes sim deveriam tornar-se inelegível, não por uma live, né, tornar-se inelegível, então o máximo que essa turma, que essa trupe, né, tem aí para acusar o capitão, é de fazer uma live no Palácio do Alvorada, né. Para Goné, no entanto, não há elemento suficiente para concluir que as transmissões tiveram o impacto substancial sobre legitimidade das eleições. Para o TSE, o abuso do poder político não pode ser comprovado única e exclusivamente com base em matéria jornalística, afirmou o vice-procurador eleitoral em uma das ações. Deus é tão bom, gente, Deus é tão extraordinário que o nosso Deus, ele cuida, né, ele cuida do Brasil, cuida de nós, tá cuidando do Bolsonaro, tá cuidando da Michele e tá cuidando dos interesses do povo brasileiro, inclusive nessas questões, aonde, eu repito para você, eu me lembro de uma fala muito interessante do capitão, num bate-boca, quando ele ainda era deputado, você é homofóbico, você é misógino, ah, porque você é intolerante, você não sei o que, ele falou, ah, me chama de corrupto, me chama de corrupto, como quem diz, eu sei quem são vocês, o máximo que vocês podem me chamar e colocar peças em mim, são peças de narrativa, mas eu não tenho histórico de corrupção na minha vida, eu achei uma falha extraordinária, e é basicamente o que tá acontecendo hoje, né, quando nós estamos vendo aí esse mimimi, né, do PT, do PSOL, do PDT, ai, ai, fez live no Alvorada, ai, porque a live no Alvorada, sabe, é o máximo que eles podem fazer. Em outra, o próprio Gonet disse que não há referência à repercussão concreta desses encontros no contexto da disputa eleitoral, não há tão pouco prova da atuação do servidor público durante o seu expediente de trabalho. Não há o que certifique que a sede das lives no Palácio Presidencial tenha sido em si explorada eleitoralmente, afirmou o Gonet, né. Bom, vamos lá, o subprocurador ainda lembrou que as ações não esclarecem diversos pontos. Se os encontros foram exclusivamente realizados com finalidade eleitoral, qual o custo estimado dos eventos e qual a repercussão concreta na disputa eleitoral? Portanto, não há como comprovar este abuso, né, é, do poder político. O grau de repercussão e o ilícito exige, ou seja, é, vocês estão aí reclamando, estão aí enchendo as paciências, mas nós queremos prova, gente, nós queremos coisas concretas, porque senão nós podemos tornar alguém inelegível, aliás, ele já é, né, é, apenas por narrativa. Mas aqui no Brasil, meu irmão, contra o Bolsonaro, né, até, até, até lei que não existe, eles evocam aí, é, dentro das suas narrativas, né. Coné foi o último a falar no julgamento do capitão que começou, portanto, na terça-feira, é, ao fim do parecer o presidente do TSE, o Xandão, encerrou a sessão agendada para a próxima semana e a continuidade do processo também continua aí na próxima semana, tá? Teve uma fala também muito importante, o advogado Tarcísio Vieira, que defende o capitão nos três processos eleitorais, afirmou que as ações tiveram rito anômalo, tá, no TSE. Segundo ele, que já ocupou o cargo de ministro do TSE, dois processos não estavam prontos para ser julgados, o que afronta o direito da ampla defesa, é, do capitão e também do Braga Neto, que na época era candidato a vice-presidente da República, que também, né, pode ser declarado inelegível. Vieira criticou a união de três processos em um mesmo julgamento e ressaltou o fato de que testemunhas apresentadas por ele não foram ouvidas. As garantias do contraditório e também do devido processo legal não podem ser colocados abaixo do valor da celeridade, declarou o advogado do capitão durante sessão no tribunal. Eu acredito muito, gente, que as coisas estão mudando. Essa acelerada, né, dessa carreta chamada Senado Federal pra cima dos poderosos da toga, deu um temorzinho neles e creio em Deus que eles vão dar uma baixada na bola e você. Você acredita? Oi, gente, tudo bem? Olha só, eu quero falar de algo muito importante pra você. No link da descrição desse vídeo, nós temos um site, é isso mesmo, um site que vai contar pra você uma novidade incrível pra você ganhar dinheiro aprendendo algo novo. Ontem eu conversava com algumas pessoas que diziam, Rodrigo, como está difícil arrumar trabalho? E eu disse, por que está difícil arrumar trabalho? Porque hoje não basta ter um bom currículo, você tem que fazer provas e mais provas, processos seletivos, pra fazer entrevista de emprego que você nem sabe se você vai ser contratado. O que que significa isso quando essa pessoa, ela me disse sobre essa nova realidade do mercado? Significa, gente, que tem muita pessoa fazendo a mesma coisa. Tem muita pessoas, muita gente se qualificando e muito bem com faculdade, com curso técnico, sabe? Com especializações, pra disputar sempre a vaga do mesmo emprego. É muita gente fazendo a mesma coisa. E isso, gente, o mercado tá saturado. É por isso que eu estou convidando você, principalmente você, vovô, você, vovó, pai de família. Você é uma pessoa que já tá com a vida resolvida e você gostaria de ajudar, de orientar alguém da sua família que você percebe que tá com dificuldade aí de ter um futuro promissor. Por quê? Tá estudando, está se preparando como centenas de milhares de pessoas pra oferecer o mesmo serviço, a mesma questão técnica, sabe? Pra fazer o mesmo. É por isso que tá muito concorrido. Eu convido você a aprender algo diferenciado. Algo que poucas pessoas ainda, neste país continental e neste mundo tão grande, está fazendo com excelência, que é prestar serviços pelas redes sociais a megas empresas, a indústria, ao comércio de maneira especializada, pontual e técnica. Não adianta ficar procurando cursinhos na internet pra isso. Não, não, não. Você tem que vir para o caminho aonde as coisas já estão dando certo. Por isso que eu ofereço pra você aqui, link na descrição, pra você que tá me assistindo pelo YouTube, tá? E ofereço pra você os links da bio pra você que tá me assistindo pelo Instagram. Rodrigo, possibilidade de ganhar dinheiro. Olha, aqui, nesta oportunidade que eu estou gerando pra você, você inicialmente pode ter uma média mensal de cinco mil e quinhentos reais ou você fazer uma média de quatrocentos reais por dia aplicando técnicas incríveis, certas, corretas, com uma equipe de profissionais que vai ensinar você. É isso mesmo, você precisa aprender. Não adianta, gente. Temos que aprender. Então, valorize seu tempo, valorize a sua dignidade, valorize aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua mão de obra. Você vende o seu tempo por quanto? Então, eu convido você a empreender o que você tem de mais valioso, que é o seu tempo. Primeiro, link na descrição ou vai no link da bio pra você saber mais sobre esse projeto. Gente, vai por mim. Já faz nada nada cinco anos que nós estamos apresentando esse projeto que tem mudado a vida de muitas pessoas. Não é de ontem, não foi de repente. Ah, inventamos de trazer essa novidade pra você. Não, estamos trazendo algo que já funciona, que já dá certo, que pessoas já tiveram suas vidas transformadas e eu sempre faço questão de trazer aqui para os espectadores aqui do nosso canal, tá bom? Link na descrição, oportunidade de trabalho, link na bio, oportunidade de trabalho, vagas abertas, comece hoje mesmo, faça parte dessa equipe, não perca mais tempo. Corre lá.